o bolinho de fubá Nossa que maravilha obrigado viu eu aceito eu não vou negar não obrigado olha que arrombado cara mostrar para vocês aqui dentro começou a chover 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 bastante fala tropinha bora para mais um vídeo desse canal dessa vez o meu desafio vai ser gravar tá esse foi de tranque inteiro então vai ser um desafio super legal sem mais delongas roda a vinheta e bora para o vídeo tomando aquela coquinha de lena galera vendo qualquer coisa à toa eu tô nesse pique aí de fazer o que tava para fazer e fazer mesmo agora eu tô meio que só demorando para pegar agora que eu tô pegando eu tô fazendo tá entregando é rápido agora eu tô pegando é rápido mano e aí 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 como eu sei que vocês são curioso é o cliente veio aqui agora acabou de me entregar a chave para mim poder guardar meus materiais aqui dentro então bora lá mostrar para vocês a a porta que é automática eu já quase caí muito inteligente o cara e mostrar para vocês aqui dentro foi de truquezinho da hora né para agitar os pastéis aqui já quente nusta imagina e assim e aí bem espaçoso aos ingredientes do pastel demais né eu vou guardar a escada e a caixa de tinta aqui dentro eu vou parar para almoçar agora vou guardar a caixa aqui dentro essa parte que a gente vai gravar também e aqui como é que tá ficando o fundo o que vocês acham explosão de sabores se eu não me engano é mais escuro, então já vou fazer essa parte de baixo e aí e aí e aí a e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se eu não me engano aqui é mais escuro Então já vou Jogar esse marrom aqui Entendeu? Depois eu vou jogando a textura Coloquei a fita crepezinha Pra proteger aqui, né galera? Pra depois tirar essa parte aqui Tá ok Entendeu? Esse ACM eu tive que dar uma lixada Acho que ACM ele é ruim de De pigmentar pra caramba Fazendo isso aqui Eu vou economizar outra cor No final tudo isso Vai fazer sentido, tá galerinha? Por mais que não pareça agora No final tudo vai fazer sentido Olha que arrombado, cara Vai arrombado Você tá mijando na minha escada, cara Que coisa feia Oi? Vou ter que me dar duas de mão Olha só que Que miséria Bolinho de fubaco Nossa, que maravilha Obrigado, viu? Você quer um cafezinho? Eu aceito Eu não vou negar, não Eu não vou te negar Eu aceito cafezinho Mas meu café não é muito doce, não? Tem doce Não, tá ótimo Tá ótimo Obrigado Ah, tá Entendi Mas obrigado, viu? Olha só que delícia, galerinha Com goiabada ainda Eu não vou te negar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Salve, bora né Pra mais um dia De trabalho Se dentro vai auxiliar eu aqui Pra nós conseguir finalizar esse trem Meter mancha Demorar muito Acaba que eu não lucro nada Então quanto mais rápido eu terminar Melhor Melhor chamar alguém pra equipe Terminar mais rápido Pagar a pessoa Todo mundo recebe Fica feliz E vá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Aí também na hora que eu Eu coloquei fita crepe na caixinha de correio Pra não pintar Que não podia Quer dizer, correio não Hidrante, né Esqueci Aí eu mandei mensagem pra mulher lá da casa Depois você Tira aí Tipo, senão os caras da selva Não consegue agachar Agora já é Agora já foi O grosso já foi Colocar nem achar Agora é tirado Já tem que ficar procurando Colocar é fácil Você sai espalhando Qualquer canto O bom do grid orgânico É isso Que você não precisa ficar Naquela Frescuraiada toda E aí Isso, demorou o pastelzinho na parte de baixo aí, hein? Essa é a ver, ó. O que você pode? E isso, vamos começar a andar um espacinho, começando aqui. E a melhor hora é a hora de tirar a fita depois. Vamos lá, vamos lá. Oh, shit. 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 Oh, shit.